Saudação nação palestrina, trago agora mais informações de última hora do nosso verdão. O Palmeiras é uma das equipes do futebol latino-americano que mais são visadas pelo seu adversário. Um exemplo disso é a seleção do Campeonato Brasileiro de 2022, que foi divulgada recentemente e possui diversos nomes do verdão como eleitos entre os melhores da competição nacional. Entretanto, para a próxima temporada, o Palmeiras não precisará ir ao mercado para recompor uma de suas peças. Isso porque todos sabem que o verdão possui um dos melhores goleiros do país em Everton, mas é sempre necessário ter uma boa opção de suplente à disposição, e isso os torcedores acharam-o dentro de casa. O goleiro Kaique foi alvo de muitos elogios dos torcedores neste sábado, 12, e pareceu unanimidade de que o arqueiro deve ser o ficha 1 para ser reserva de Everton na próxima temporada. A torcida fez questão de que Abel entendesse o recado e assim economizasse uma ida ao mercado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Você acha que o verdão precisa de um novo goleiro? Quero saber sua opinião nos comentários. Deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Falou! 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 Falou!